Depois de se encontrar com o primeiro-ministro da Rússia, Mikhail Mishustin, o presidente chinês Xi Jinping foi recebido com grandes honras por Vladimir Putin no Kremlin. O mandatário russo elogiou a segunda rodada de conversas que teve com o líder chinês. Tivemos uma troca de visões muito significativa e franca para as relações entre os dois países. Devemos fortalecer a cooperação e a coordenação para o desenvolvimento dos dois países. Na reunião de segunda-feira, o presidente russo elogiou a proposta de paz da China para a guerra na Ucrânia e afirmou que está aberto a negociar. Além de temas geopolíticos, os assuntos econômicos também estiveram em pauta. O grupo russo Gazprom anunciou que forneceu na segunda-feira um volume recorde de gás à China, através do gasoduto transfronteiriço da Sibéria. Putin garantiu que a Rússia pode responder à crescente demanda chinesa por energia. De acordo com o líder do Kremlin, o objetivo é entregar 98 bilhões de metros cúbicos de gás e 100 milhões de toneladas de gás natural liquefeito antes de 2030. Mais cedo, durante o encontro com Mikhail Mishustin, Xi Jinping afirmou que as relações com a Rússia são uma prioridade para o gigante asiático. O mandatário chinês convidou Putin para visitar Pequim ainda neste ano, quando possível.